Já pode entregar o GOT de 2024? Já começou com uma pergunta aqui, hein? Streamers enfrentando o Erlang Chen primeiro boss de Black Myth e Wukong, que eu vou falar, eu assisti o primeiro um pouquinho disso daqui, e que jogo mais lindo do céu. Cara, eu não só achei o jogo bonito, como eu achei muito maneiro a gente tá conhecendo esse aspecto da cultura chinesa jogando, na verdade eu não joguei, né? Eu tava assistindo uma lanzoca jogar aqui. Jogar, a gente joga porque não roda o nosso PC, né? É, mas eu achei muito legal conhecer essas mitologias, essas histórias, essas lendas, então, cara bora ver isso daqui, que eu tô hypado pra esse vídeo compilado do J.S.S. S.S. deixa eu ver se tá no qualidade máxima, tá? O bagulho é bonito, né? O início desse jogo é absurdo. Pô, bela intro, tá? Que da hora, hein? Que parinho, que da hora, hein? Muito bom. Bora, vambora, tô de bagulho. Já acampou o início, velho. Boa introdução, hein? Caraca. Não se esquece de dar like se inscrever no canal, beleza? Sempre tem esse rolê. Do nada. Esse jogo se baseia na história Jornada ao Oeste, mitologia chinesa, folclore chinês. A mesma história que inspirou o Dragon Ball. Esse macaco aí na sua tela é o Wukong, o rei macaco, que também inspirou o Goku. Então, vai ser interessante ver outro. Ele tem até a nuvem voadora, mano. É, verdade. Igual o Goku, né? Os aspectos aí da mitologia chinesa. Cara, mas eu acho muito bonito. Olha essa armadura, velho. Não, os detalhes pra fazer tudo isso. Os detalhes, cara. Você tá maluco. Ô, ficou muito bonito. Não entendo nada. Vou descobrir agora, junto com alguns de vocês. Cara, a roupa dele é igualzinha do Lubu, do Darius Warrior, né? Parece que é uma referência do Lubu. Tem uma referência... Qualquer coisa assim. Só um chimpanzé. Caraca, eu não sei pra quem olhar. A gente tá aqui ainda, ó. Ah, foi marido. O que é isso? Nossa, mas olha que armadura linda. Boi, vai. Tá maluco. Vai encarar esses capetas gigantescos aí? Nuvem voadora. Nuvem voadora, que irado. Cara, é o Goku, velho. Tinha que ser amarela. Tinha que ser amarela? Que é a nuvem de fato, gente. É amarela. Deu um timing aqui, tá ligado? Oh, muito massa. Olha isso. Não é, mano. É o Goku. Não é, mano. Não é, mano. Nossa, é muito massa esse início. E ele vai pra cima? Ele tá na porra, hein, velho. Ele tá na porra, hein, velho? Caralho. Cara, isso nem todo mundo sabe. Nossa, a legenda é muito pequenininha. É. Nossa, o bagulho que realmente pega é a legenda muito pequena. É isso. É. Todo mundo falou da legenda. É muito pequena. Falas e falas. É. Essa lenda também inspirou o Jim Mori de The God. The God of High School, né? É, eu fiz um vídeo falando sobre isso até na época. Olha, eles podiam ter colocado a legendinha um pouquinho maior, né? A legenda tinha que ser bem maior, na verdade. Olha que massa. Não gostou muito não, mano. Caralho, mano. Parece que tem um cachorro no ombro do bicho. Ah, maluco. Ai, vai ter cachorro apanhando. Não gosto. Bater no cachorro? Calma. Caraca. Tamo conversando aqui. Nossa. Ó, fera. Caralho, chamou o cachorro. Ele chegou xingando o cachorro já. Caralho, cara, o cara tem o olho da testa. Ele tem, eu não notei. Já foi Buda. Eu não vi não. Ele é tipo um cachorro? Ele tem o olho da testa. Caraca, ficou melhor do que o do Dr. Estranho. De fato. Ah, se... O cara é doido. Gente, eu vou perder pra ele O cara é doido Não, é o seguinte, se eu ganhar Você perde, mas se eu perder Você perde também É isso aí Nossa, quantas opções você tá me dando Nossa, quantas opções boas, amigo E o macaco puto, velho, calado Corrigo, é assim que nasce corriga Ah, o cachorro é velho Não, chama o cachorro de vira-latação Pega de pet, pega de pet Que cachorro ali, ele é bonito Vamos ver como é que é o gameplay Ele tem barra, hein Opa, já começou assim, vamos lá Irmão, acho que não dou conta nem do pequenininho ali Ah, que não tem tucerolinho, senhora Pode vir, começou Ah, foi Maria Erlang, aqui pula Isso já é doideira Que a nuvem mexe A nuvem, olha isso Calma aí, calma aí, calma aí Ataque leve, x A física aplicada é muito legal, não é? Então Olha isso, muito bonito, mano Meu amigo, o pau do macaco trecho Que é isso? A gente tá brigando nas nuvens É uma impressão minha Não me diga O Goku também tinha, né O bastão que cresceu Tinha, ele tinha o bastão Olha essa fumaceira na minha cara, hein, mano O Monark tava aí, galera Nossa, não tem feito Olha, pirata os poderes, eu virei mais de um Eu fiz um Kagebush, pô Caraca, moleque Eu mandei um Kagebush no Jutsu O jogo me ensinou só Ah, tem contra-ataque Caraca, velho Ah, ele faz tipo uma copia Como é que dá fair nesse jogo? Legal que o jogo não me ensinou... Caralho, fiquei duro igual o pau O quê? Ô, 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 ô Calma, eu não tenho vida Agora que eu me to... Mobiliza, foda-se Usa essa porra aí também Nem sei o que que eu fiz, mano Taquei foda na cara dele Na verdade, não tenho vida, né? Deve ser porque é tutorial, né? É, é o início, né? É só pra, tipo... Não tô entendendo nada, velho Tô só bugando esse tio, cara E agora? Ela só é Kutsuini, ela só, ela só Eu vou perder todos esses poderes já, já Caraca, é muito massa, hein? Paca, tira sarro, hein, mano Ah, eu espero que eu não tenha vida ainda Ah, eu não tenho vida Então não tem como eu morrer, velho Ah, ele morre Que duro igual pedra, vem Deio mesmo Ah Meu amigo, meu amigo Esse macaco só deu baixo, não, velho Não tem como meter uma espada na mão dele, não, velho Aquele macaco ali é engraçado, né? Macaco orgulho Esquiva perfeita, esquiva perfeita, guys Eu viro fantasma, que da hora, velho Eu viro fantasma, cara Não sei o que eu fiz ali, mas foi bonito Eu tô bastante na dúvida sobre como é que vai ser o gameplay desse jogo Se vai ser uma coisa mais puxada pro Souls ou pro God of War Mas por enquanto eu tava mais voltado pro God of War mesmo Pelo estilo, tá ligado? Ai O Kong estourando o Ione Então toma aí esse Jutsu clã das sombras aí Caraca, o ataque pesado é maneiro demais É, galera, a gameplay é uma porradaria, tá ligado? O bicho é muito sinistro, o macaco Tudo na... Que macaco demais, velho Que isso? Chamei meus primos todos Segura pra uma marcada Não, 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 é muito caótico, tá? Acho meio caótico Ai Porra Irmão, nem sei o que isso faz Gira essa cor desse... Eita Eu desviei e criei um... Quando você dá o dodge perfeito, ele cria um... Mano, olha essas nuvens volumétricas, velho Que insano, velho É bonito mesmo Não dá pra ver nada por causa dessa fumaceira também Pô Ali o mamaco, ele tava em vantagem Porque ele estica o bastão Se ele quisesse Pegava no cara, né? É verdade, né? Ai, cara, que luta da hora, tá? Ave Maria! Meu Deus! Esquiva! Nossa senhora, meu Deus do céu Cara, eu tô amassando mesmo, né? Eu não sei se isso aqui é porque é um tutorial, tá ligado? Mas eu tô jogando um pac... Tá empolgado Eita porra, que bonito esse golpe aí que tu vai fazer, cara Nossa, só tá apanhando, hein? Nossa, só sabe apanhar Opa Opa Nossa Olha o tamanho do... Olha o tamanho do maçã O tamanho da vara, né? Caralho Vem, palhado A Thumb Olha o tamanho dessa vara Bora, Dava Jones Bora Não é tutorial de spray Não é tutorial de spray, não Eu travei o tempo Pega, nossa Magnífico Palada nas costas Que que é isso? Vira pedra Vira pedra Nossa, ela como apanhou... Nossa, ela apanhou muito isso Pô, cara Pô, cara Vem, filhos Vamos bater nos haters Vamos bater nos haters Vira, vira É isso aí, Alan Bora bater nos haters Vira, vira, vira Fazenda de base, hein, bebê Não tá tankando next stage Estão bem feitas as animações, né? Ih, chegou o momento do Dragon Ball Uma luta de anime, isso aqui é um gráfico real Hoje é muita coisa acontecendo pra minha cabeça, gente Caraca, que bonito, mano Caraca Não, já caiu? Ih, já caiu, assim Ele é forte Ué, e todo mundo contra ele? Ah, todo mundo contra um cara só, né? Complicado Um de cada vez, pô Aí é foda Ah, mas o cara já tinha falado no início, né? Tá, porra, o machadão Nossa O cara tá de parabéns, fez marcha gigantesco e ainda conseguiu errar Porra, cortar ilha no meio Ah, destruiu a montanha no Mamako Caraca, a montanha Caralho Fugiu o Mamako Eu não conheço a história do mundo contra ele, vai ser foda Eu não tô pegando as referências, tá ligado? Luta de foda de foda Mere Mere Tata cai Ih, bateu no povo Vamos brigar agora em forma de rolo Isso daí é o quê? O que que tá rolando, gente? Esse símbolo eu já vi, porque lá no The God of the Island Celaram o Mamako Celaram o Mamako Eu acho bem esse símbolo Isso aqui é o quê? Só não sei, tá ligado? É tipo um selo? Parece, né? Foi tipo um selo Celaram ele Meu amigo, velho Acabou mesmo O cara já tinha realmente falado, né? Se eu ganhar, você perde Se eu perder, você perde Parece uma cena do meu estilo agora, amor Foi falado Foi falado Foi falado Foi falado Não foi justo, não Não foi justo Foi Cara, que intro, tá? Interessante Pô, bela intro, tá? Caralho, que da hora, hein? Que parinho, que da hora, hein? Muito bom Pô, é porque ele cortou aqui, mas É engraçado Que eu sem querer eu notei agora Que eu pulei toda essa introdução do vídeo do Alan Eu só tinha visto tipo esse daqui Aí ele vira águia Eu não sabia que eles brigavam Só que aqui tem uma cena que é da hora Que é mostrando os anos passando nessa montanha Começa, a câmera começa a girar E começa a crescer as árvores E vai vindo várias estações Mostrando que passou muito tempo Mas isso é depois dele apanhar Depois dele apanhar Eu acho que ele morre aqui E aí vai vir um Tipo, parece que é tipo uma reencarnação dele Entendi Alguma... Foi o que eu entendi, tá ligado? Aí ele voltou pra vingança, Fih Vou me deliciar ainda Very nice, very nice Bom, o início desse jogo é absurdo, pô Tutorial de spray de qualidade Não, ele é muito bom, cara A qualidade daquilo que a gente viu ali Muito massa É algo dos altos níveis Dos grandes estúdios do mundo Realmente sensacional Boa introdução, hein? Caraca Clips bônus pra vocês Bora Cadê, cadê? Tá, o jogo de... Os cara do chat é muito foda Eu acho que é o jogo mais bonito que eu joguei Eu nem vi nada ainda Mano, mas é real que a minha vida é real, mano Vambora, vambora Tô animado Já foi um bom início, velho Eu gosto desse início Onde você joga com um boneco forte Depois você morre e começa do zero O problema é isso aí, ó Isso aí dá uma pegada Travou? Aí valeu Aqui é o Chief 4 já Acho que eu vou ter que dar uma olhadinha Nas configurações Travar de novo Vou botar tudo no Ultra Caraca Se o PC dele não roda, imagino não Não, mas o Alan não travou Tipo, o começo que eu vi não travou Só uma hora que ele tava andando ali na floresta Caralho, irmão Tô vendo os pelos do pêssego, velho Cê tá de sacanagem Cara, finalmente minha 4090 Cê tá trabalhando, mano Pra renderizar pelo de pêssego, mano Tutorial de spray Ah, eu tenho duas posturas Como é que sobe no pau? Porra Caralho, meu pau cresceu Ah, não, não Mentira Desgraçado Mega mentira Eu jogando sou tipo isso aqui, tá, gente? Essa água, mano Cheia dos hate tracing Uia, quando eu mexo o pau na água faz splash Isso daí é insano Muito bonito Olha isso Meu Deus, cara Eu fiquei invisível, eu quero que se foda. Nossa, cara, é uma sensação. Ele me matou invisível, cara. É, ficou invisível, né? Não quer dizer que é... Intangível. Intangível. Fuda! Coitada. Ué, travou? Ué, travou? Ah, não, aquele bagulho parou o tempo, eu acho. Caraca, é um rap bombado? É um rap bombado. Caralho, jogou muito. Caralho, dominei o game. Nossa, morreu. Que isso, cara? Isso pode? Dominou o game. Caraca, fica a curiosidade aí, ó, que o Russo trouxe aqui, ó. Curiosidade, o Mamako foi o único criado especialmente por Buda. Por isso é chamado de parte de Buda. Olha aí. Não sabia. Eu não queria recetar tudo de uma vez, né? Mó treta pra vir aqui. Não é possível que não tenha um incenso por aqui, velho. Nossa, cara. Bom, na moral, esse Anu do Stinei tá de brincadeira. Morreu. Continua, hein? Continua. É, legal. Quero ver os próximos. Quero ver, quero ver. Gostei. Quero ver os próximos. Querem ver mais compilados desse jogo aqui com a gente? Deixa o like e comente aí. Se vocês comentarem bastante, a gente traz mais. Fechou? Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti